Fala meus queridos, tudo belezinha? Então tá bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do Teio, eu sou o Ricardo e sejam muito bem-vindos novamente Bom meus queridos, como eu já tinha soltado um vídeo antes Eu vou explicar aqui mais ou menos rapidinho porque que o canal umas duas semanas atrás ficou meio barato Bom, teve um episódio aí que eu investi, é, tava precisando trocar de notebook E eu peguei um Dell 7559, é, ele vem com um i5 da família HQ Depois eu coloco aqui na descrição a configuração dele E vem uma placa de vídeo da NVIDIA, uma GTX 960M de 4GB de memória RAM Bom, vocês vão ver que esse vídeo aqui não tem muita edição, vai ser um pouco mais um vlogzinho aqui pra desabafo Bom, meus queridos, é o seguinte, eu comprei esse notebook depois de juntar muita grana Deixar um monte de vezes sem sair, pedir uma ajuda aqui, outra ali Eu comprei ele porque eu tinha um Lenovo, o G485 E ele não tava dando mais conta, né, mesmo com 12GB de RAM, né, só que ele não tava mais dando certo Então eu fui lá, fiz uma parceria com a minha mãe e comprei esse notebook e o antigo ficou pra ela Então tudo resolvido, eis que começa meu martírio, minha saga com a Dell Bom, eu comprei o notebook, demorou um pouco pra chegar, mas eu falei, tudo bem Quando ele chegou, né, um dos fatores de eu ter escolhido ele foi porque ele vinha com o Linux Ubuntu Né, a versão 14.04 E quando ele chegou, ele chegou já travando, né Mas eu falei, bom, é uma versão antiga, não tem... não deu muito trato, tá, só foi... Bom, eu desconsiderei, já tentei meter o Ubuntu 16.04, que era a versão mais nova, né E eu vi que também não tava dando muito certo pra instalar E via lá e aqui e não consegui Bom, eu tentei o Mint Beleza, instalei o Mint, comecei a usar, só que começou a ter uns problemas Como na hora da instalação começar a dar alguns erros Da placa de vídeo não reconhecer direito o Drive NoVoo Acho que é isso que fala, que é o Drive Open Source aí da comunidade Pra fazer funcionar as NVIDIAs, né Não sei porque que as distribuições já não colocam o proprietário, né Mas tudo bem, não é questão pra esse vídeo Aí, beleza, fui lá, comecei a usar e tal Aí comecei a ver que, de vez em quando dá uma congeladinha e tal Mas eu falei, ah, de boa, não é muita coisa Só que tinha o Terrain, né Se vocês não sabem, é quando você vai ver um vídeo em 60 fps Ou você vai mexer alguma janela na sua área de trabalho E dá aqueles cortes no meio, né Então, tentei de tudo Virei a internet E nada habilitava a porcaria do... Pra você controlar o Terrain, né O Sync, o Vsync No aplicativo da NVIDIA, né E, sim, eu testei 10 sistemas operacionais Pra vocês terem uma ideia, né Eu tentei o Ubuntu 14.04 O 16.04 O Ubuntu Linux Mint Né O Deepin Debian Fedora Manjaro Certo E fora o Windows 10 Bom, o Windows 10 era um parto Porque você instalava o sistema Vinha aquela montoeira de atualização E vira e mexe, dava algum erro Bom, depois de tentar tudo isso Eu liguei pra Dell Né Bom, primeiro eu cometi a cagada De tentar no chat É a pior coisa que vocês fazem Não vá no chat da Dell pra pedir orientação Porque eles só vão mandar um monte de Linux Pode ser pra qualquer sistema operacional E tipo Se vira aí Entendeu Liguei Né E O primeiro mocinho lá Era da parte de Windows E falou Vou te passar pra parte de Linux Beleza Aí Quando eu Conversei com o carinha de Linux O cara Tipo Sabia Bem menos do que os caras do chat Aí eu vi que ele tava enrolando Ele não sabia Só tentava empurrar O scriptzinho que eles tem Desliguei Fui tentar Eu resolvi E assim Não Do jeito que a Dell Coloca no site dela Lá no YouTube E tudo mais Aquele método não funciona Literalmente não funciona E esse vídeo vocês vão ver Que minha crítica vai Pra Dell e pra NVIDIA Um pouquinho Pra Pra Canonical Que é a empresa que faz O O mundo Né Bom Os métodos que tem ali Não funcionam Tanto pra formatar Pra tudo Né E depois de virar muito Perder muito tempo Por isso que os vídeos Não saiam Eu fiz até aquele vídeo No celular Porque Vocês não estão vendo Mas Aqui atrás de mim Né Aqui do outro lado Sei lá Tem um É pra ter um Um quadro Tenho três ordens De serviço Certo da Dell Que foi trocado HD Plata mãe E um tal de flat cable Né E Nada resolvia Falei Porra Gastei uma puta grana Porque eu investi Na minha empresa Investi pro canal Investi em um monte de coisa E não tem esse retorno Aí o que aconteceu Na comunidade do SempreUpdate No Telegram O Ailton Ailton Deixa eu até ver aqui Quem foi O cara que me ajudou Por isso que eu tô falando Não vai ter edição Não vai ter nada O cara teve o mesmo problema Que o meu Né E Quando eu joguei no Telegram O cara me Me deu a dica E Quase que resolveu tudo Ah O nome dele Vamos lá Vamos lá Se meu celular não parar de funcionar O nome do Salvador Se chama Alan Araújo Da comunidade do lado SempreUpdate No No Telegram O cara falou Ah Você tem que Na hora que você for formatar Você coloca a seguinte linha Né Então Fui lá Quero a CPI Underline Oz Igual Dá um espaço Bicho Começou a instalar Eu falei Porra Mas como assim Aí depois Instalou Tal Comecei a testar Todos os sistemas Beleza Aí ligou o cara lá Da Dell Pra saber O que que eu achava E Descasquei Descasquei mesmo Então Então Esse vídeo É pra Mais um vlog Que eu tô Meio colocando aqui no canal E também Uma prestação de contas Pra vocês O meu público Pra saber Como que as empresas Tratam Né O Do Linux O software livre E também Pro Windows Porque na parte Do Windows Era uma porcaria Travava Num Não ia Sabe Então Primeiro A Dell Por não testar O sistema operacional Certo A desculpa que eles dão É Pela magia Da comunidade A Dell Pelo amor de Deus Né Pô Presta atenção Vocês falaram Ah Por causa da Magia da comunidade Vocês nem sabem Que a Canonical Que deu A assinatura Que deram O certificado Pra vocês Estarem usando Nesse notebook Que eu fui ver Tá certificado A partir da versão 1404 Vocês não fizeram O teste É Uma brincadeira De mau gosto Junto com a NVIDIA Entendeu Que Os testes Que eu fiz aqui A placa gráfica Do Intel Que é uma Intel Graphics Acho que é A 530 Né Ela saiu super bem O termo Diminuiu Pra Sei lá 5% Era uma coisa Bem sutil Enquanto que o drive Da própria NVIDIA Tá sempre Esse termo Irritante É uma coisa Simples De vocês Habilitarem No aplicativo Mexer Isso no drive Já era Pronto Não precisa De fazer Nenhuma Coisa Mirabolante Não sei o que tem O que é O market share É isso NVIDIA É isso De vocês Não Não tem Esse capricho Pô Vamos pensar Mais um pouco No consumidor Vocês estão Comprando uma coisa Você tem que entregar Alguma coisa De qualidade E meu puxãozinho De orelha Também vai Com a Canônico Vocês tem que pegar No pé Nas empresas Que estão usando O produto De vocês Entendeu Tá certificado Tem que ver Se tá tendo Alguma coisa Tá tendo Um retorno Se o pessoal Tá gostando Ou não Tá Não é simplesmente Assinar lá Deu alguma grana Pai Já é Pô Vocês tem que pensar Um pouquinho mais No pessoal Que tá usando Não só as empresas Que estão Utilizando em grande massa Não É nóis Isso aqui é nóis É nóis Usuário comum Usuário final É a gente que vai levar O nome da Da Dell Da NVIDIA Da MT Pô Whatever Vocês tratam bem O cliente Bicho A gente vai falar bem Vai tratar mal A gente vai descer o cacete Entendeu Eu 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 sempre tive Como A Dell Como uma concorrente De peso Da Apple Por excelência Da qualidade Dos produtos Mas pelo que eu vi Não é isso A Apple pode ter Um milhão De defeito Que for Só que ela testa Ela testa os produtos Ela sabe Onde tá precisando Entendeu Na Dell Meu Parece um positivo Parece um CCE Da vida Que os caras Largam mão Só pra ter grana Não foi isso Que vocês venderam A vida inteira Entendeu Vocês estão lá Na Linux Foundation Lá com o Platino Vocês A HP A Lenovo A própria Microsoft Pô Você pega um controle Da Xbox Você plugou Já era Já usa Pô Agora a Dell Você fica Na espadifaria Pô Brincadeira Meu antigo Lenovo Pô O Touch Funcionava De primeira De primeira Quase eu não tive Reclamação nenhuma Da Lenovo Agora a Dell Que é BAM 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 Agora vem com isso Ah Prestam mais atenção E pra comunidade Linux Aqui E todo Minha crítica Não é pra vocês Vocês Tirando as pessoas Tóxicas Que tem em qualquer lugar A comunidade Do Linux De qualquer distribuição Ajuda as pessoas Que realmente Querem serem ajudadas Vai usar esse programa Assim Assim Assado Entendeu Esse canal Esse canal é feito Todo em Linux Desde a Gravação Tanto da Produção do vídeo Tanto da 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 tag Tudo Tudo é feito No Linux Entendeu Então Esse é meu desabafo Até ficou um pouco maior Aqui o O vídeo Que eu queria fazer Bom Eu acho que essa semana Eu solto um review Sobre o Ubuntu 1710 Que foi um dos únicos Né Junto com o 1604 Que é agora Que eu tô Colocando aqui Que tem vários problemas Que eu preciso Só funcionar nele Mas 1710 Na minha opinião Aqui já dando Spoilerzinho É O futuro da Canonical É a nova virada Ela ressurgindo Das cinzas Tá bom meus queridos Espero que tenham gostado Desse desabafo E prestar um pouquinho Mais atenção Como as empresas Infelizmente Não dão um trato Tão Legal assim Para os consumidores Se gostou Dá aquele joinha Se inscreve aqui no canal Para ficar Bacana aqui Para dar aquela força Espero vocês Até a próxima Um abraço E tchau